Eu já estava com certeza que eu ia ter alguma coisa, mas a gente fica meio chocada, mas vai ser bom, vou fazer o tratamento. A situação enfrentada por ela é a de muitas outras mulheres que acabam procurando ajuda tardiamente. Em Campinas, a cada 100 mil mulheres, 50 têm a doença. A cada ano surgem 300 novos casos e são registrados cerca de 90 óbitos por câncer de mama. O movimento Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, onde eram realizadas várias ações referentes ao câncer de mama. Atualmente, o movimento é conhecido no mundo todo. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza a luta contra a doença. Mas, segundo especialistas, ainda falta consciência para a realização de exames. Falta muita conscientização. Mesmo na rede privada, existe quase 40% das mulheres que não fazem regularmente o exame. Então, falta conscientização, principalmente naquelas mulheres acima de 50 anos ou que já passaram da menopausa. Elas acabam não indo fazer seu exame ginecológico com regularidade e numa fase onde o câncer é mais incidente. Cerca de 30 mil mamografias são realizadas por ano em Campinas, pelo Sistema Único de Saúde. E para que mais mulheres possam fazer parte desta estatística, algumas melhorias estão sendo implantadas. Nossa intenção é sempre estar aumentando com o incremento de mais um mamógrafo no Hospital Ouro Verde. Nós vamos ter um incremento de mais 7 mil mamografias anuais. E também melhorando a situação de demora dos exames. Hoje está em torno de 5 semanas, quando se pede uma mamografia. Nós queremos reduzir isso pelo menos para 3 semanas. Para lembrar o mês de combate à doença, aqui em Campinas, até esta quinta-feira, a Torre do Castelo fica durante a noite iluminada com a cor rosa. O sol aparece amanhã em nossa região. À tarde, estão previstas pancadas localizadas de chuva em quase todas as áreas paulistas, por causa da umidade do ar que está elevada e do calor. Em Campinas e Itupéva, os termômetros podem chegar aos 30 graus. Em Monte Alegre do Sul, aos 33. Já em Nova Odessa, máxima de 34 graus. O dia das crianças está chegando. E de acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, os brinquedos estão mais caros em relação ao ano passado. Para não deixar os pequenos sem presente, uma opção é reformar carrinhos e bonecas. Nas lojas de brinquedos, as prateleiras e os corredores estão lotados. Há uma semana do dia das crianças, muita gente vai em busca do presente ideal para a garotada. São quatro netos, mais presente de aniversário. Então, além de aniversário, minha neta também tem dia das crianças. A gente faz tudo pelos netos. Segundo o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a expectativa é de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Este ano, há alguns fatores aí, problema de crise e tal, mas, de qualquer forma, isso não deve afetar as vendas, porque o comércio, a gente fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que, apesar de tudo isso, os pais campineiros estão pretendendo comprar presentes para os seus filhos. E isso está dando um crescimento de mais de 13% nas vendas deste ano, com relação às vendas do ano passado. Ainda de acordo com o Laerte, o preço dos brinquedos também deve ser maior, cerca de 8% na comparação com 2010. Nesta loja, por exemplo, é possível encontrar itens de até 5 mil reais. Por isso, se o valor do presente não couber no bolso, ainda há uma saída. procurar as lojas que consertam brinquedos. Aqui, nesta época, o balcão não fica vazio. Nesta época, a semana da criança aumenta uns 40%, com certeza. O pessoal vem, a avó, o tio, vem trazer para poder dar de novo de presente para as crianças. Ele vai precisar de um novo carregador de bateria e de um novo controle remoto. Então, ao invés de comprar um helicóptero novo, eu posso comprar o que está faltando, as peças estão faltando. A parte interna da loja é de deixar qualquer criança feliz. Há helicópteros, triciclos para todos os lados. Mexe, aperta e lá está o carrinho funcionando de novo. Por aqui, o brinquedo que chega assim, em cerca de 5 dias, se transforma. Depois do conserto, a criança tem um brinquedo novinho, sem que os pais gastem muito por isso. Não tenho a menor dúvida, principalmente levando pelo lado sentimental da pessoa, fica em torno, talvez, de uns 20% de um produto novo. E veja a seguir, Ponte Preta cai em Goiânia, mas não perde a vice-liderança da Série B do Brasileiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto